Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudinho, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine. Pedindo a Jesus que nos dê sabedoria. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a perdoar. Pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa do bem. Pedindo a Jesus que nos dê saúde. Que nos ensinemos a perdoar. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a amar o nosso irmão. Pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa humilde. Nós estamos muito precisando de amar o nosso irmão. Vou continuar falando nele. Não queria falar, mas ele está ganhando a batalha. Gente, o orgulho e a arrogância está prevalecendo. Nós estamos orando pouco. Estamos falando muito pouco com Jesus. Nós estamos ligando mais para a diversão, para a festa, para a orgia. Para muita coisa. Mas, para Jesus, pouquíssimos estão falando com Jesus. Pouquíssimos. Nós continuamos. A situação vai passando. E cada dia, nós em vez de ficarmos mais se apegando a Jesus. Estamos se apegando mais às coisas materiais. A bens materiais. Estamos se pegando... Desculpa. Estamos se pegando mais às coisas do mundo. As coisas do mundo não é nossa. O que nós temos é Jesus. Jesus é o que nós temos. Mas, mesmo assim, nós estamos querendo se desfazer de Jesus. Cada dia que está passando, nós estamos se distanciando mais de Jesus. Aí você vem e diz, Claudino, esse orgulho, você fala em orgulho todo dia. Eu não sou orgulhoso, não. É, sim. Nós somos orgulhosos demais. Nós achamos que não somos, mas somos. Cada dia que está passando, nós estamos mais orgulhosos, mais arrogantes. E o pior, Cada dia que passa, nós estamos orando menos. Nós estamos falando menos com Jesus. E isso, entre o estete e Jesus. Cada dia que passa, E nós, Nós oramos, Nós falamos com Ele, Ele está ali, presente, olhando Para mim, Para você, E você não está nem aí para Jesus. Está aí para uma mulher bonita que está passando ali, Uma mulher bonita que passou ali, Um carro chique, Uma roupa bonita, Uma comida boa, Uma festa, Um forró. E aí nós estamos, Acesos. É isso que cada dia entristece Jesus. E nos afastamos dele. Cada dia, nós estamos, Eu não sei o que está acontecendo com o mundo, Não é o fim dos tempos mesmo. Que cada dia, nós estamos mais arrogantes, Orgulhosos. Isso não é bom para a gente. O orgulho é um alto câncer do mundo. O orgulho não é bom para o ser humano. O bom para a gente, É perdoar. É amar o nosso irmão. É ser humilde. Sei que eu estou me tornando chato com isso. Pessoas vêm reclamar a mim que todo dia é essa mesma coisa. Eu vou continuar. Se quiser assistir isso aqui, não assista. Mas eu vou continuar. Eu vou continuar, Porque nós precisamos chegar perto de Jesus. O nosso propósito aqui na Terra, Jesus veio e voltou, Mas o propósito é levar a todos nós com ele. Nós não estamos querendo ir. Nós estamos querendo ir para a esquerda. Para as trevas. Isso não agrada a Jesus. Pode agradar a gente, Por enquanto. Mas a vida eterna, Nós perdemos. Por quê? Por causa do orgulho? Por causa do nosso egoísmo? Por causa da nossa inveja? Vamos botar o joelho no chão. Vamos orar a Jesus. Vamos falar com ele. Vamos se humilhar a Jesus. E pedir para ele operar na gente. Vamos voltar a orar. Vamos voltar a falar com Jesus. Que isso aí dá alegria a ele. E quanto mais você orar. Quanto mais você falar com Jesus. Quanto mais você tiver um coração bom. Ele ora para todo mundo. Porque você vai levando o outro e vai levando o outro e vai levando o outro e o outro levando o outro. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos falar com Jesus. Vamos falar com Jesus e dá certo. Vamos tentar fazer isso. Que ele está aguardando. Que nós nos socorra dele. E agora pedir a Jesus por nossos irmãos que estão necessitando da cura. Maria Magdala aqui em Mosseró e Antônio Nesside Moraes. Lá em Patu. E se você não agradeceu a Jesus ainda. Olha que coisa linda. Dia lindo. Só brilhante. Diz assim. Obrigado. Obrigado Jesus. Obrigado por esse maravilhoso dia. Porque lembre-se. Tem milhares de gente querendo estar no seu canto. Milhares de gente. Se você gostou desse vídeo. Curta, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Não gostou? Curta assim mesmo. E se lembre. Fala com Jesus.